Quem liga para a notícia? O indivíduo estuda 4, 5 anos, enfrenta os desafios do estágio e outra batalha para encontrar seu lugar no disputado mercado jornalístico. Em um determinado momento, sua ficha cai e ele precisa recorrer ao que consegue lembrar de sua época no ensino primário. Não, não há nenhum demérito, pois é parte do que se propõe seu arsenal ortográfico. Então, encontra-se diante de um pedido para o qual ferramentas, as quais for apresentado na faculdade, pouco ou nada podem fazer onde não há notícias negativas para escrever. Então, ele vai, com força, vasculhar suas memórias e agarrar-se ao seu mais novo e redescoberto instrumento, o MAS. Conjunção adversativa. Mas, contudo, todavia. Ufa! Já pode indicar oposição ou restrição de ideias enquanto deixa de lado a notícia. Quem liga para a notícia? Só jornalistas se importam com a notícia.